Eu frequento esse recanto aqui, né? Desde o começo da abertura do Centro Cultural e em função da minha profissão, a maior demanda que eu tive aqui sempre foi na parte de livros. Mas aí no momento em que eu fui escrever um livro sobre música caipira, aí dependi de muitas pesquisas, inclusive de discos, de ouvir, e eu vim ouvir aqui e encontrei aqui algumas coisas que são da história da música brasileira. Coisas preciosas e hoje vamos ver se a gente faz um repasse nelas aqui. Bem, no momento da vida, já morando aqui em São Paulo, pra onde eu vim fazer faculdade, de onde eu não saí mais, então teve um momento que, com amigos que tocavam violão, a gente curtia músicas brasileiras muito importantes. E uma delas, que eu fui encontrar aqui na biblioteca, chama Meus Tempos de Criança e Altaufo Alves. Altaufo, um negro carioca, não mineiro, mineiro, mas estabelecido no Rio, se criou no Rio de Janeiro. E essa música, Meus Tempos de Criança, é uma homenagem à professora, à primeira professora dele, que ele chama de Professorinha, que foi, sim, o seu primeiro amor. É uma característica do vinil que fica, valoriza, é um resgate, é um resgate da gente ouvir a música, sim. Vendo uma biografia recentemente, uma biografia no cinema, do rei Charles, ele conta uma história muito interessante, que ele cresceu ouvindo músicas de igreja, música de igreja, na zona rural dos Estados Unidos, até o momento em que ele foi, ele era um artista tão forte, tão prestigiado, que ele conseguiu um contrato em que ele faria música só da escolha dele, da escolha pessoal dele. E uma dessas músicas, Stella by Starlight, eu fui ouvir aqui na biblioteca, aqui na discoteca, claro que não fui ouvir a primeira vez, mas eu fui ouvir de novo e encontrei o disco na forma de 78 rotações. O interessante que, em função do formato do disco e da área do disco útil para gravação, que dá em volta de 3 minutos, 3 minutos e meio, isso acabou marcando a duração das músicas. Então, a maioria das músicas são feitas para durar 3 minutos, 3 minutos e meio, ainda hoje, mas a origem disso era o disco 78, porque se ela passasse de 3 e meio, a gravação já ia pegar essa parte do disco aqui perto do selo e aqui ia dar distorção, então não seria uma gravação de alta qualidade. Uma ancoragem que eu tive na minha música, na minha audição de música, foi em relação à música brasileira, na MPB. Eu acho que o Brasil, na parte do elemento masculino, nós temos na música 3 príncipes, um rei e um anjo. Os príncipes são o Gilberto Gil, o Caetano e o Chico Buarque. O rei é o Roberto Carlos e o anjo é Milton Nascimento. Eu me lembro de ter vindo na discoteca procurar uma faixa do disco do Milton Nascimento, chamada São Vicente, que eu gosto muito e eu fui encontrar nesse LP e a capa Milton Nascimento, Loborges e o Clube da Esquina. Eu dou o meu depoimento de quem tem, de certa forma, explorado os recursos aqui da biblioteca e da discoteca. É um serviço maravilhoso que o povo tem à sua disposição. Pode vir aqui fazer uma pesquisa de música e é um lugar em onde as gravações são bem cuidadas, são bem preservadas e a pessoa pode vir aqui para fazer sua pesquisa, para fazer o seu trabalho, mas também para ter um grande momento de curtição e de prazer. Música 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 Música